Música Saudações caro telespectador, assim inicia mais uma edição do programa Mais Desporto e como sempre tenho aqui os meus dois convidados, temos do lado esquerdo o Mr. Igor Marcos e do lado esquerdo o Mr. Salim Salvador, reconheço que vamos transmitir a presente edição do programa Mais Desporto antes caro telespectador pedimos para que possa subscrever-se ao nosso canal, deixe o seu like e comentário e não se esqueça de dizer-nos de onde que acompanha a presente edição e porque o programa este tem a ver com o Desporto, vamos iniciar a nossa edição e antes queria convidar mesmo, aliás queria cumprimentar os meus convidados de hoje, começando pelo Mr. Igor Muito boa tarde, bom dia, conforme a hora que esteja nos ver neste preciso momento dizer que estamos de boa saúde, hábito para mais uma jornada de um debate ligado ao Desporto e acima de tudo trazer alguma, vamos lá, algum pensamento acerca daquilo que nos vem à alma E do meu lado do direito está o Salim Salvador, ele também que é comentarista residente do programa Bom dia, boa tarde, desejar aí os telespectadores nesse caso, estamos aqui para mais um programa de discordo não é? Dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e o décimo é só clicar ali para o crescimento do canal, né? Para o crescimento do canal, por falar disso mesmo, nós precisamos crescer e queria mesmo pedir ao Igor para que pudesse deixar tanto os seus temas de destaque Bom, eu trago alguns temas de destaque que merecem algum apreço é dizer que Maria de Lourdes Mutola, a nossa menina do ouro, brevemente estará em visita em Vilanculos eu penso que, parece que viu a nossa edição passada, que tanto precisávamos que pudesse nos dar o seu calor ouvirmos dela, o que poderá nos trazer futuramente, visto que ela pretende concorrer para a presidência da mesma coletividade ligada ao atletismo então eu penso que antes mais de ouvir de nós, nós teremos a oportunidade de ouvir na sua primeira pessoa parece que seremos, vamos lá, o local piloto nas suas degressões a nível do país eu penso que é de agradecer a oportunidade que ela nos quer conceder e dizer que não nós lhe receberemos de todo o interagrado e ver se podemos, juntos com ela, tecer algumas considerações é um dos meus primeiros aspectos é segundo dizer que o herói do campeonato, aliás, do campeonato sul-africano na despromoção foi o Kambala, um jogador moçambicano que milita na seleção moçambicana é um dos fundamentais no meio-campo, conseguiu marcar um golo que deu, vamos lá deu alegria ao seu clube, porque estava na iminência de descida de divisão e não só o clube no qual estavam a jogar com ele, se tivessem ganho o jogo, iriam ser campeão mas como tudo fizeram para não descer de despromoção, tiraram-lhes o pão da boca neste caso o Kambala está muito, 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 muito empenhado no seu clube ele é 1 mais 10, eu penso que é aquilo que nós gostávamos de ouvir de todos no sancano além fronteira e para terminar, dizer que como sempre eu tenho trazido alguns aspectos ligados à formação eu tenho acompanhado muito a progressão do Jane Katam está preste para se estrear na Liga NOS, que é a Liga Portuguesa, no sábado eu penso que todos nós, todos os nossos olhos estarão, vamos lá vamos lá, com intensa crença de querer ver um jogador moçambicano de idade dos seus 19 anos a militar no campeonato português e será mesmo de agradecer então todos estamos aptos, com ansiedade de ver o jogador pode até se dar a questão de ele jogar 10, 15 minutos mas já é uma grande valia para militar naquele campeonato conforme eu disse, o Jane Katam surge de uma formação séria que está a acontecer em alguns clubes em Moçambique então é o colorado, como é que se diz, é o término de um processo criado na base então estamos a trazer fruto então eu penso que Jane Katam deveria alavancar a muita juventude a muitos treinadores com força de querer trabalhar para verem que na verdade não estão a gastar o seu tempo em vão alguma coisa vai acontecer futuramente e os clubes também? sim, obviamente os treinadores só funcionam, só existem quando os clubes também os querem então eu penso que os clubes e os treinadores fazem, vamos lá, uma força conjunta por isso que eu tiro o chapéu ao Jane Katam continuo a apostar no Jane Katam eu penso que vai nos trazer muita glória mas não só devemos nos limitar no Jane Katam temos que buscar outras crianças para primarem pela como é que é pela caminhada do Jane Katam e o Mr. Salim eu não tenho muito, não tenho muitos temas mas vamos desenvolvendo eu falo concretamente do início de Moçambola na última semana de outubro assim como a primeira semana de novembro isso vai nos dar um caso para os jogos da seleção e por falar disso mesmo este será o nosso primeiro tema o jogo da seleção nacional portanto já no próximo mês e tudo indica que não estará lá o Mexer não estará lá o Renildo nem o Domingues que seleção nacional podemos ter? bom, para mim estaremos órfãos de três jogadores importantíssimos na nossa coletividade e eu penso que cada um faz a diferença na sua posição não quero dizer que os outros não poderão fazer o melhor mas olha quem está habituado a jogar com uma dada pessoa estamos aqui num programa indireto um dia se for já convidar outras pessoas logicamente vai ter um pouco de dificuldade vai tentar se ingrar no meio da entrevista é o mesmo que vai acontecer com as novas pedras que vão ser chamadas para responder à ausência dos três jogadores aqui mencionados então eu penso que a seleção vai ter antevejo, aliás uma grande dificuldade da nossa seleção nacional porque esses jogadores são jogadores de tamanha referência na seleção nacional então se eles não farão parte eu não sei quais são os motivos mas segundo aquilo que percebo parece que alguns ainda não estão circunizados nas suas equipas o caso do Mexer parece que desde que iniciou o campeonato não está sendo como é que é visto como aposta na primeira linha e agora o Dominguez já andou com algumas peripécias eu não sei como é que está a situação contratual dele o Reinildo atendendo e considerando que teve um cartão vermelho Red Cat na última aparição dele num campeonato então eu penso que é uma grande perda desses três elementos que nós moçambicanos os treinadores e os colegas vão consentir a ausência dos mesmos então eu vejo uma seleção muito, muito sufocada pela ausência desses três elementos aqui que eu mencionei dizer que como Deus quis ser madrasta conosco vamos jogar fora do país então é muita coisa que vai acontecer não estamos a dizer que não poderíamos perder o jogo nós podemos até dizer de viva voz mas teríamos que perder com um pouco de dignidade porque essas peças ali fazem diferença até são temidos por alguns jogadores africanos que os conhecem assim sendo eu não fico com muita tranquilidade porque nos será moça aliás nós seremos moça aos camarões porque o mexer é uma pessoa que está num nível super super high o Reinilo já bebeu outras águas o Dominguez é aquele que nós conhecemos que é puto maravilha não há nenhum jogador que pode se sentir à vontade jogando com com Dominguez como adversário então eu penso que lamento a ausência desses jogadores mas é a força do trabalho do ofício e por isso que as coisas não acabaram acontecendo ou contendo a Covid-19 mais uma vez veio prejudicar quem sabe se teríamos realizado esse jogo um pouco esses jogos um pouco antes essas peças ou essas pedras fundamentais estariam dentro da quadra ou estariam num plano do treinador eu penso que agora o treinador está a rezar para ver se haja jogadores a vamos lá há tempo de substituir aqueles jogadores que eu mencionei aqui tomara que haja porque nós mesmo precisamos de sair dos camarões no mínimo com um empate e como é que olha para este ponto olha falamos na edição anterior a edição passada nesse caso é um bocadinho complicado quando nós temos três pedras de uma seleção não é e com esse desfalque é complicado eu estava a ver hoje uma questão do próprio treinador em si já está entre aspas digamos só estamos a ter estamos a ter estamos a ter é uma laguna de ter jogadores e nós vamos numa situação em que Moçambola não inicia inicia na primeira semana ou última semana de outubro primeira semana de novembro e estamos estaremos mais ou menos há três quatro dias estou a falar de nove a dezessete que é jogos da seleção é um bocadinho complicado para a própria seleção é um bocadinho complicado para o próprio para o próprio para o próprio treinador assim como a equipe técnica no total mas eu quero acreditar e quero dizer que confiamos naquela equipe naquela equipe toda não é falo da parte dos jogadores até toda a comitiva que o futebol é feito de amizade o futebol tem altas tem baixas quero dizer que só esses que estarão presentes terão que levantar a cabeça eu estava ouvindo de Milton hoje estava a dizer precisamos de um moral um moral psicológico não é precisamos de um moral psicológico logo que significa que eles podem ter tanta força nos pés mas tudo começa da cabeça não é significa que eles devem tentar devem deixar o passado porque a situação de covid-19 é para todo o país e a nível mundial também passaram essas situações infelizmente Moçambique está começando tarde com as suas competições não é que será mesmo a dois três dias para o nosso jogo então eles precisam de um trabalho psicológico não é eles precisam de uma moral precisa os empresários em si também os empresários os patrocinadores assim como toda a comitiva deve trabalhar com aquele jogador que estará convocado no sentido de moralizar psicologicamente que saiba eu vou para lá para trabalhar eu tenho que dignificar o meu país a última humilhação nossa eu vi parece que foi em 1992 uma das coisas que nós levamos uma humilhação de seis não é o último de seis agora estamos a dizer assim que não é aquele dom os mambas conforme diz é esse dois eu quero acreditar que pronto vamos tentar trabalhar e vamos mas será uma dor de cabeça é uma das edições que nós falamos disso que o treinador terá que pegar duas vezes a cabeça a testa e a nuca para ver o que tem que acontecer mas eu quero pedir os telespectadores nesse caso assim como também que faça chegar o jogador que estará lá convocado não é no sentido de de nós estamos a dar uma moral a eles não é que não seja aquela se não podemos mentalizar que nós estamos sem ritmo estamos por ritmo psicológico não é que nós podemos jogar de pé para igualdade não é de pé para pé significa que se nós estivermos bem mentalizados tudo é possível muito diferente agora se eu digo os jornalistas que vão para a Pambara nós vamos chegar a Pambara porque você não está preparado psicologicamente para aquela viagem mas quando você estiver preparado é possível que chegue a Pambara há pouco tempo você está preparado então e de a mesma situação não é que deve haver um trabalho psicológico para os jogadores que estarão lá presente para dignificar o nosso país mas eu quero acreditar que nós seremos vitorios nisso bom eu só queria vamos lá secundar o que estava a dizer aqui o meu colega do painel Salimo não é dizer que existem psicológicos como se chama psicólogos queria dizer que estão afetos da seleção nacional mas é assim mesmo tua criança se todos os dias tu estás habituado a levar uma bolacha de marca Maria para a criança acaba ficando saturada com aquela bolacha tens que diversificar algum tipo de bolacha por isso como é que diversificar como é que o tipo de bolacha nós estamos a dizer que nós estamos a dar Maria Maria temos a dar um bait um bait isto porque existe um psicólogo na seleção nacional acredito eu e eu sei que a seleção é uma estrutura muito organizada mas há que haver também alguns convidados psicólogos que podem trazer outra maneira de ver vivenciar os assuntos outra maneira outro tipo de abordagem estamos a dizer eu tive a sorte de ter muitos professores fora do quer dizer que vinham de outros quadrantes do continente a maneira de dar aula de um João de um Sangua de um José é diferente então nós vamos para uma situação boa temos que buscar um psicólogo de referência para poder trazer a sua experiência àquele jogador na verdade o que estava já a dizer de assunto psicológico todo assunto tem de ser primeiro trabalhado para tu encarares ok tu dizes vou aqui a pambara são 20 km se alguém lhe fez perceber que não deve gerar a pambara de carro porque vai acontecer isto mais isto eu acredito que todo mundo chega a pambar independentemente de levar a diferença do tempo mas vamos chegar a pambar com isso quero dizer que na seleção deve-se trabalhar muito primeiro devem puxar os jogadores que não estão no ritmo não estão a jogar nas suas equipas mas que é uma valia para a seleção sentar um por um num só canto para ele se abrir é que nem um pai um professor consegue ler a mente do seu aluno e percebe que este aluno aqui não está bem com ele mesmo então assim sim em off conversa se calhar pode ser só por causa de um simples lance que a criança está trombuda então os nossos jogadores também precisam daquele carinho por isso diz na gira que o jogador sempre é criança ok precisa de uma mão palmatória ok mas precisa também de um abraço amigo um ombro amigo para poder vamos lá dizer o melhor amigo que eu conheço segundo aquilo que tenho estudado do mexer é slim nega uma coisa assim é naquele momento que nós devemos puxar o slim nega que não faz parte daquela componente da seleção para poder falar com um amigo dele para se abrir e seria uma mais-valia para ver se podemos pedir ou chamar até também dizer que pedir não chamar o simão mate há muitas pessoas que estão na seleção que estão ausentes na seleção deveriam usar os seus lobbies para poderem trazer esses esses simão mates vamos lá se a memória não me atraçua há um jovem aí um lateral esquerdo há muitos porque pode fazer n posições no campo então se nós pudermos buscar os outros que não estão familiarizados por vários motivos vários presidentes das federações que eles fizeram com que abandonasse a nossa bandeira e irmos humildemente pedir desculpa eles pediram para voltar porque a seleção segundo aquilo que eu saiba não paga mais que um clube a lesão de um jogador que a responsabiliza é o clube de proveniência agora por isso que muitas das vezes os nossos jogadores não dão litro na seleção dão no seu clube eu vi mesmo num clube não posso aqui dizer é um jogador que quase era ia dispensado por causa de uma lesão que contraiu no mesmo clube ano seguinte já não contavam com ele então esses jogadores devem ser feitos perceber que é para qualquer lesão aqui nós nos responsabilizamos você é moçambicano deve defender a pátria que nem aquilo que aconteceu nas forças armadas de moçambique deram como é que é com o coração a bala para poder salvar a próxima geração eles também devem respeitar o nome de moçambique e lutar para ver se podemos apagar aquela marcha que os camarões já nos deu muita humilhação de igual maneira que nós batemos os camarões nós podemos aliás queria dizer a Zambia que há 40 anos não conseguíamos bater a Zambia nós podemos virar as coisas o sol nasce para todos mas cada um tem a sua oportunidade então é o momento desses jogadores moçambicanos deixarem bem patentes os seus nomes como é que é na história eu me recordo no ano passado ou antepassado que estava cá o Borges Pussic quando ainda era treinador de NH esteve na seleção por uma semana ou duas quer dizer que aquele senhor não foi para lá para treinar aqueles jogadores foi para orientar mas aqueles jogadores já mostraram um futebol diferente até nós cá desse lado sempre assim porque é que a federação não contrata esses treinadores não é eu creio que aquele treinador não foi para treinar mas simplesmente não foi para fazer um trabalho psicológico não é naquele jogador então o que significa que temos jogadores com qualidade e capacidade de o que de enfrentar diversos adversários sim diversos adversários de todas as suas qualidades eu quero dizer que é um adversário que está que está que está em cima de nós não é o Edmilson hoje de manhã estava a dizer é para o superior é para um adversário mais como é que mais superior que a nós que aprendemos porque se nós voltamos a jogar com o mesmo adversário aliás adversário mais baixo que a nós podemos pensar que estamos a aprender alguma coisa podemos pensar que estamos a alavancar a nossa como é que a nossa equipe e por contrapartida podemos ir encontrar uma outra equipa superior que a nós e podemos levar uma goleada isso querendo dizer que nós temos que estar preparados para qualquer tipo de adversário que possamos ter porque nós temos qualidade de chegar até lá por isso que eu insisto que a formação é um vetor muito importante no futebol se uma criança formada que fez bebeque iniciado juvenis júnior quer dizer todas vamos lá escadarias possíveis essa criança já sabe dizer que eu hoje fui eleito com míster para entrar eu tenho que mostrar as minhas qualidades para ficar nas quatro linhas eu estou a jogar com esses são grande em relação a minha pessoa pela postura mas eu tenho talento a partir daquele dado momento a pessoa é lapidada até a verdadeira fase que possa jogar numa seleção a então é essa diferença da nossa realidade de não ter como é que se chama formação academia que podem estudar o A e B do futebol psicologicamente taticamente e tecnicamente tu vais ver nos provinciais um treinador quando substituir um jogador até leva palavras injuriosas com seu jogador mas não queremos dizer que esse comportamento não acontece na Europa mas é raro de ver por isso que é destaque quando um jogador manda passear o seu treinador então mas por aqui é muito comum nós temos que trabalhar você assim ficou tanto o nosso primeiro tempo para já vamos entrar para o segundo tema que tem a ver mesmo com a presença de Moçambique no ranking com duas equipas falo de ferroviário da Beira e União Desportiva de Sungo estamos a falar mesmo do ranking portanto da África Austrália queria começar mesmo com o Mr. Salim como é que olha para esta aparição de Moçambique olha para dizer que nós já viemos falando disso nas edições anteriores demos exemplos concretamente de que é de Ferroviário da Beira e o COIS ao DS para dizer que eles merecem não é merecem nós gostaríamos que vissemos mais equipes a estar nesse grande estamos a dizer que não estamos mais ou menos em décimo em décimo e décimo terceiro nesse caso então estamos a dizer que é um trabalho são muitas equipes são muitas equipes que poderão estar lá mas não poderam estar nas primeiras 16 equipes nesse portanto não estamos lá presente é um grande trabalho de louvar a minha equipe a equipe técnica toda assim com todos os jogadores da União Esportiva de Songo assim como foi o Verda Beira não é então isso quer dizer que isso tem que ser tem que ser isso tem que ser uma situação em que todas as equipes devem chorar estar lá nesse leque não é a nível nós estamos a falar muito a nível nacional todas as equipes devem chorar estar lá nesse leque dos 16 não é que é eu também preciso de estar lá mas não para tratar temos que voltar a um tema que nós usamos um dos temas que tivemos aqui é a questão de que eu estava dizendo meu colega de 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 formação não é e para ver o Verda Beira esteve aqui foi um produto próprio não é no ano que o Verda Beira foi até foi até das comissões africanas sem comissões africanas foi só um produto próprio não é claro que comprou um, dois, três jogadores mas a maioria dos jogadores saiu daquela formação daquela equipe então significa que nós temos que chorar bastante nós temos que trabalhar bastante para podermos ter a nossa matéria-prima não é eles estão de parabéns aqui daqui para o próximo ano que também teremos mais umas quatro, cinco agora temos com duas apassionamos que seja lá também mais quatro, cinco não é para mim também estou aqui bastante gostar só também deveria estar aqui não está aqui mas gastou muito foi campeão não é foi campeão na época passada não é ele deveria estar aqui também neste primeiro 16 mas infelizmente não está aqui acreditamos que devem trabalhar mas gostamos de ver que devem estar nesse leque de 16 e a dizer que todo mundo gostaria de ver sua equipa até do distrito não estamos a dizer que as equipas do distrito não merecem porque uma das equipas aqui é do distrito estou a falar do som do som mas para isso acontecer eu penso que deve haver muito trabalho o trabalho que eu me refiro é ambicionar altos voos o que quero dizer isso no seu investimento quando tu estás como é que se chama a planificar o plantel tu não podes olhar pura simplesmente para os seus adversários do seu país tu tens que olhar para para um outro gabarito mais elevado eu acredito que a UDS merece esse lugar e parece que é a mais a mais bem posicionada das duas porque a UDS investiu tudo que tinha para o seu futebol e eu acredito que só foi por um um trije a UDS ia para outra fase que seria a história para Moçambique se estivermos recordando mas alguma coisa falhou e naquela andância foi a primeira experiência tinha um bom treinador o Mr. Chiquinho Conte olha agora dizer que o Ferro Verde Beira também mereceu porque nas últimas nas últimas 5 edições merecia até ser campeão veio mal mas tinha jogador de muita qualidade e poucos estrangeiros que lá estavam davam a conta do recado então nós não podemos nos menos desprezar se a gente critica uma dada situação é para haver melhoria não estamos a dizer que não estamos a trabalhar em Moçambique mas temos que estar mais organizados para podermos alcançar muitos voos ou alcançar outros palta mar eu quero acreditar que o Costa do Sol na verdade é um dos clubes históricos em termos de competições internacional deveria lá estar mas não sei o que falhou eu não estou ligado ao Costa do Sol não posso dizer por exemplo a como é que se chama a ABB eu penso que tem todas as condições de poder lá estar o que mais se a memória não me entra sua se estivesse organizada em NH sem poderia ir agora não sei se está organizada até a este nível porque nós não podemos nos contentar com aquilo que é a nossa maneira de viver e convivência na nossa casa temos que viver de acordo com aquilo que é a regra geral agora eu não sei se eles estão em condições de poderem ter um plantel que possa jogar de pé de igualdade com o Sandhaus está já a perceber que por acaso está na primeira posição está já a perceber se você nem consegue empatar com um Ramazulo então não estás preparado para jogar com equipas da 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 África Central está já a perceber então a África Central usa até como é que se chama debatemos aqui a questão da mudança depois do calendário estou a falar dos países da África Austral usam queria dizer África Central usam o mesmo calendário que se usa na Europa o mesmo jogador africano que está de férias vamos lá no Egito na Europa também está de férias mas o nosso jogador volta de lá de fora vem para Moçambique apanha o campeonato ainda decorrer na segunda jornada ok então há que haver um pouco de uniformização das situações agora termos medo de mudar o calendário desportivo a época desportiva alegando que haverá adversidade quem já viveu na sua vida pessoal sem adversidade experimenta para ver aprende-se a fazer fazendo aprende-se com zero se nós tivéssemos mudado o calendário aprenderíamos com a situação poderíamos recuar não é fugir é tomar novas posições poderíamos até voltar agora temos medo de avançar não queremos nada por isso eu tenho dito vou ser muito vamos lá contundem eu digo os dirigentes devem ser pessoas sérias não lobista porque o nosso futebol estou lhe a dizer de cara está cheio de pessoas que fazem lobbies para o futebol eu uso o futebol ou o desporto como hobby é outra coisa diferente são coisas meio parecidas ele faz é engenheiro não sei na EDM quer ser um dirigente mas já pessoas com conhecimento de causa que deveriam ocupar aquela vaga porque aquele senhor é temido na sua empresa pensa que o futebol futebol não tem nada de ver com política as políticas desportivas estão para vamos lá para a massificação do próprio desporto não é para buscarmos a política para o desporto isto é meramente diferente estás a perceber de política agora se tu levas um pastor é dirigente de um clube não estamos a dizer que não podem ser mas por que nós não podemos abrir brecha para algumas pessoas com conhecimento de causa que não fazem nada temos jogadores reformados com o nível vamos lá com o nível mais alto de escolaridade que poderiam nos ser outros mas essas pessoas estão em casa não fazem nada daqui a pouco só mandamos mensagem fúnebre que fulano de x foi bom jogador nós devemos começar a reconhecer as pessoas num dado momento que elas merecem como é que hoje porque Lourdes Mutola mexeu a palha de querer concorrer pretensão de concorrer é agora que estamos a ouvir falar estou há 2, 3 anos que ninguém me fala da Lourdes Mutola se não na TV me passo a publicidade passa uma historiezinha ali dela que é muito minúscula é muito pequeno já já percebeu então eu penso que para isto mudar para o ranking correr como a Liga Sul-Africana tem muitos patrocinadores porque a lei do mercenato estou a fazer quer dizer um copo geral de todas as situações que fazem com que os clubes decressem e cresçam a lei do mercenato exige que vamos lá dizer o João tem uma mercearia ali é obrigatório na Soutafrica patrocinar uma equipa mesmo que seja de um clube mesmo uma equipa de formação tem algumas isenções naquilo que ele exporta como negócio dele agora se tu vai vai vir um senhor da autoridade tributária aqui vai aprender tudo mas você está ajudar o desenvolvimento desta criança que amanhã vai representar o teu país que é Moçambique mas só dá um reconhecimento quando a pessoa está no topo Ednilson vem daqui de Gaza mas ninguém tinha vontade de ajudar ninguém lhe viu mas hoje em dia todo mundo está falando agora não falando não fala também Gil do Vendão Gil do Vendão saiu daqui para Beira jogou no Bebe que nós habitávamos os jogos ali na Ré foi para Beira Beira fez algumas épocas no Ferro Verde da Beira e deu naquilo que deu naquilo que deu está longe então essa questão de formação estava a dizer o meu colega nós temos que fazer a formação para não basta eu vou te dar um exemplo o NH tem muitos jogadores que poderiam ter sido enquadrados para treinar as equipas de formação o VFC tem pelo menos eu conheço o Joy essas coisas aliás deveria ter muitos mas não sei o que aconteceu então é aquilo que nós queremos para que essas pessoas transmitam aquilo que lhes passou a pele não basta você ter um certificado que lá no campo de ação você não queremos dizer também que não é possível mas nós temos que também ajudar os nossos comparsas a poderem transmitir trabalhar para poderem desenvolver esse país esse país não é de ninguém é nosso por isso que nós vamos lutar por Moçambique para que Moçambique seja um dia bem falado não nesta nossa geração não será possível porque as pessoas cada um puxa a sardinha para a sua brasa pois é e para já caro telespectador vamos a uma pequena pausa e voltamos no piscar de olho não sai daí bem-vindo ao canal Vila Anculo TV acompanhe notícias entretenimento e desporto o nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique siga-nos nas nossas redes sociais Facebook Instagram Youtube e Twitter não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos liga-te a sua TV online caro telespectador mais uma vez seja bem-vindo a segunda e última parte do nosso programa e para a segunda parte mesmo teremos como primeiro tema o fato de os clubes terem aliás já a luz verde diz respeito mesmo ao início do Moçambola ia começar mesmo pelo Salim como é que olha para isso há tanto tempo que já clamávamos pelo início do Moçambola e as equipas poderão retomar já no dia 15 como é que olha para isso para dizer que estávamos com muita sede não é agora já termina você estávamos com muita sede não é tanto das vistas dos pés estamos lá com muita ansiedade de querermos ver e ouvir infelizmente parece que tudo será as portas fechadas não sabemos ainda para dizer que está parabéns precisávamos precisávamos tanto dessa movimentação discutiva que traz muita coisa a nível nacional falando de Vila Guta Madrid quando nós estamos a receber equipas aqui há muita coisa maravilhosa que eles já tem de nós e nós também aprendemos algo do vosso para dizer que também dizer que vamos iniciar com os trabalhos os clubes já estão por ali 12 as duas já estão a trabalhar falo concretamente do Costa do Sol e União Desculativa de Sol já estão a trabalhar agora temos ainda 12 equipes que ainda faltam já amanhã que vão iniciar as suas atividades não sabemos de atenção ali não estamos a dizer que vamos iniciar o trabalho para pagarmos a Covid-19 porque é uma situação estamos a dizer que temos um leque de 30 30 jogadores 30 elementos ou 29 dependendo da questão financeira de cada equipe cada clube daqueles contratados nesse caso então estamos a dizer que é preciso também que a comissão que está lá toda a comitiva assim com a comissão que está lá que tenta ver a situação de higiene para que não possa termos essas situações de iniciarmos com os treinos e depois 15 dias depois estamos a ter aquela situação não os jogadores já estão afetados então temos que parar com os treinos é uma grande responsabilidade para os presidentes é uma grande responsabilidade para os técnicos é uma grande responsabilidade para todo o elenco da comissão porque não basta só ficarmos assim alegres que vamos iniciar com as atividades o jogador que está agora a partir daquela situação que a sua excelência a presidenta da república disse dia 15 vamos iniciar com os trabalhos aqueles jogadores já estão ansiosos em querer ir trabalhar nesse caso mas também temos que perceber ok estamos aí trabalhando não estamos a levar a buscar uma doença não estamos a trazer uma doença uma vez que ela por si é invisível qual era a sua posição deixar o covid-19 terminar ou iniciarmos vamos lá gradualmente a minha posição é vamos iniciar estamos de parabéns vamos iniciar gradualmente mas eu digo assim as equipes devem estar bem organizadas e bem cautelosas não é bem cautelosas porque todos os jogadores estão a nível nacional há jogadores que estão jogando no Cozio mas eu me testava que estão no Maputo porque estavam parados não é e ele vai ter essa desligação de sair de Maputo para Cozio para Prasmo o jogador de Chimo vai sair de Chimo para Vila então estamos a dizer que temos que trabalhar é uma grande possibilidade porque não basta só abrirmos as oficinas os campos e temos que precaver essa situação eu quero dizer há dias atrás há um mês atrás tivemos aquela situação que tivemos aquela situação do nosso hospital orar aqui isso porque são sete estudantes que vinham fora não é vinham para aqui para estagiar um outro vinham de Chimo outro vinham de Maputo acabamos tendo cinco seis sete aqui mas graças a Deus conseguimos controlar então e de mesma situação vamos falar uma situação de trinta jogadores ou vinte e seis vinte e sete não é necessário saber qual o leque do NNH ou dos outros clubes não é falo do NNH aqui para onde eu vivo qual os outros clubes que possam qual os outros clubes que tem essa quantidade de jogadores então precisa também que tenhamos uma grande responsabilidade não é e temos que ser responsáveis e cautelosos não é não dizer que o Igor ok eu estava com ele ontem está bom amanhã não posso testar aquilo é hoje você não testa positivo e amanhã pode testar positivo não é está mais a dizer vamos dar um exemplo concreto do presidente da federação foi testado dia 5 não estava no coisa foi testado dia 1 estava era negativo voltado dia 5 não é negativo dia 8 está ali não é já era possível está mais a dizer que nós precisamos também não basta só ficarmos alegres vamos iniciar a moçambola que nós tanto precisamos os três de tudo mas aquilo mas também carece de uma responsabilidade de cada clube a questão de gênio e por falar deste ponto o presidente da federação moçambicana de futebol já veio ao público dizer que já está bem graças a Deus para falar disso está de parabéns não é está de parabéns é que nós conseguimos também conseguiu o safari não é e não só pode voltar até a segunda não é a necessidade de área para dizer para colega nós temos que nos precaver para ver que o Covid-19 é uma realidade não é não sabemos se calhar para a semana podemos ter também Covid-20 esse é 19 podemos ter também Covid-20 portanto Igor qual é a sua posição sobre este ponto retoma dos treinos dos clubes que militam no Sambor bom vou concordar com aquilo que disse sabemos se calhar trazer uma e outra abordagem dizer que os clubes devem ser responsáveis dos seus funcionários porque a partir do momento que eles têm um vínculo contratual com uma dada pessoa significa que esse é o empregado então os empregadores nesse caso queria dizer que são os clubes devem tomar muita cautela e como é que se diz como é que se diz mesmo providenciar todo o material de higiene possível eu quero acreditar que há certos clubes que estão organizados isto é não na totalidade alguns clubes com duas carinhas é possível dividir vamos lá o plantel por dois segundo aquilo que eu percebi primeiro vão uns dez jogadores eu penso que é possível mesmo na altura que chegar para juntar o jogador é possível ir umas três vezes com as pessoas treinar de uma forma distanciada depois vamos entrar para a questão física porque o desporto leva consigo o contato mas não não é a prior primeiro dia até o décimo quinto dia estamos todos juntos eu penso que deve haver um pouco de cautela conforme havia dito o meu colega mas não só os testes devem ser sérios é permanentemente as equipas devem testar se caso houver alguém com problema que seja isolado para com que não seja vamos lá vetor de transmissão para outras outras pessoas o protocolo de saúde deve ser observado se nós não não observarmos o protocolo de sanitário isso estaríamos a regredir porque vai acontecer que o seu excelente o presidente da república pode voltar a cancelar a mesma atividade que nós gostávamos de ver porque as pessoas estão a receber sem fazer e algumas nem estão a receber porque não estão a fazer nada cada clube tem suas políticas por vezes já certas coisas que são fechadas não saem ao público então eu acredito que os jogadores estão estejam a passar alguma dificuldade não é possível ficar seis meses a receber sem fazer alguma coisa eu penso que deveriam voltar aos treinos para poder alimentar as suas famílias porque eles também tem com eles os seus dependentes agora o aspecto de viagem que estava a levantar o salim de um jogador da região centro para norte norte para sul essas coisas vice-versa eu penso que os clubes se fossem sério com um pouco de dinheiro deveriam até alugar algumas carinhas o pessoal que está em ampula são dois pode-se alugar um carro ou haver um meio termo para não se juntarem aglomerarem com outros vamos lá como é que é viajantes agora se não houver essa possibilidade eu penso que lá dentro do carro existe uma uma regra que é normal de distanciamento e é manterem as máscaras em todo momento até chegar ao clube e se fazer presente para ser testado daí para poder se juntar aos outros agora aqueles que têm a sorte de estar no mesmo local ou seja no mesmo local em que a sua equipa está inserida eu acho que já estão de parabéns mas olha nós estamos ansiosos com que isto inicie pelo menos os treinos fisicamente teremos alguns jogadores que podem nos dar algum avalo para a dupla jornada da seleção nacional agora eu mesmo não estou feliz com o início tardio desta situação eu havia dito numa outra abordagem que nos países desenvolvidos desenvolvidos juntam as pessoas vamos lá numa cidadela as pessoas não sabe falamos até sofrer essa mente estava a dizer deste exemplo completamente do africado da fruta e já estamos já estamos a mais três quatro e cinco jornadas que até parece que mandou de fã não foi campeão né foi campeão foi semana passada sábado sábado de um foi campeão então significa que nós também devemos não precisamos a dizer que temos concretamente fazer aquilo né mas também devemos tentar eu acho criar essas condições eu acho que se nós temos vergonha de copiar o que acontece aqui na vizinha sul africana nós é que não temos vergonha porque copiamos tudo aquilo que vem de portugal até a nossa legislação se a memória se a memória não me traçou algumas coisas há muita a lei de desporto mesmo há certas situações que se confundem muito com portugal então se a vida é essa temos que copiar a maneira de ser e estar do outro para podermos melhorar a nossa situação e eu acho que não existe nenhum problema termos uma parceria com organizadores daquele campeonato ouvir deles como é que puderam encarar essa situação como é que superaram as dificuldades que eram imensas para podermos também termos uma mais-valia se calhar eu esteja aqui a dizer mas há um a um que já adiantou se adiantou no processo eu acho que é melhor é possível haver aquilo que se chama troca de experiência para podermos melhorar é que nem numa sala de aula as perguntas são lançadas da mesma forma mas as respostas são diferentes tá bom segundo aquilo que é a percepção de cada um é do mesmo jeito que deveriam ouvir um pouco de dos outros países vizinhos que estão a lutar contra a pandemia está-se a julgar do caso da Tanzania o caso da Sudáfrica eu penso que teriam que colher alguns elementos que pudessem nos ajudar para que nós possamos ir lá não no escuro mas sim com uma mínima visão do que nós vamos fazer o que a gente pretende para que possamos ir avante porque o país não pode parar se para o país as coisas estão muito péssimas então vamos tentar lutar com esta Covid-19 fazendo o útil agradável com segurança com cautela com proteção eu penso que para mim não é nada mal olhando para aquilo que é a sede que os desportistas têm o assunto portas fechadas que situação teríamos a sede não porque meu filho pensamento eu tinha isso só que como não anotei olha eu penso que existem as forças de segurança de segurança ou se não a polícia de proteção eu penso que o NH tem consigo seguranças mas eu penso que a polícia deve ser chamada para poder vamos lá não é para intimidar as pessoas mas sim para tentar fazer perceber persuadir as pessoas que não é o momento exato para irem para lá porque sem isso nós corremos risco da rede de tubarão que vamos lá ver daquele campo seja vandalizado porque as pessoas têm muita ânsia de querer ver e acreditar em louco que ainda gasta treinar se calhar nos outros quadrantes do país também esteja acontecer isso agora se a força de segurança nacional os militares temos militares na zona do Mococ temos a polícia tem a sua força privada eu penso que poderíamos juntar uns 3, 4, 5, 6 elementos para poderem ajudar naquilo que é a segurança daquele estabelecimento estabelecimento vamos lá naquele campo agora se isso não acontecer eu não estou a crer que isso aconteça mas há de haver um pouco de vandalização das pessoas porque querem na vida real ver o NH porque não estão habituados a ver essa situação porque sempre mesmo no campo pelado para quem se recorda nos tempos de Mr. Abdul enche aquilo só para ver um treino do Anpon um treino de estrela vermelha então nós temos que fazer perceber as pessoas que estão em frente porque nem sempre tem toda a visão tem toda vamos lá se recordam de um pouco de tudo são pequenos por menores por menores que fazem diferença o vídeo ainda está me concentrado mas se quiser perceber o seu fio de pensamento sobre este ponto a sede que os esportistas têm e conhecendo principalmente a população daqui de Vilancolo como é que será e vamos iniciar atividades com portas fechadas é complicado não é porque todos nós teremos que ir para lá para podermos ver você vai não digo e eu não vou mas digo nós todos de fato já falaram temos tanta sede de ver aqueles mil de jogarem tanta sede que nós temos de ver só ver simplesmente aquela bola essa é uma hora para nós não é ver ela com todo o que está então fica aqui um grande trabalho para os homens da lei e ordem não é e não só e nós também como pessoas como munícipes de Vilancolo de Vilancolo não só Vilancolo para outros para outras províncias não é é para temos que saber que isto é pessoal é uma doença pessoal não é cujo isso eu tenho que precaver de mim mesmo não para dizer que tem que haver um grande trabalho devem contactar aqueles homens da lei e ordem nos dois portões manter-se fechado não é até na situação em que isso possa pode ver saber isso porque os jogadores que estiveram em Vilancolo são nossos amigos convivem conosco convivem conosco e eu se calhar posso estar naquela situação de convívio de novo posso querer dar um abraço para boas-vindas tenho tanta saudade é naquele exato momento que posso mas também atenção à discriminação podemos até saudar mas desde o momento que é de distância eu e você estamos bem distantes agora dizer que não podemos não estou a dizer no sentido de não não cumprimentá-lo estou falando no sentido de dar um abraço estava a dizer isso dar um abraço então é preciso que nós tenhamos como é que temos que ter muita cautela nós temos que ser cautelosos não é e temos que ficar em casa então para a questão de Moçambola dizer que só teremos a facilidade das comunicações não é e temos que temos comunicações televisivas e parece que parece que o coiso a TMT também vai dar essa facilidade assim como também outros canais que possamos lá também nós podemos ver o Moçambola essa é a hora de fazer dinheiro para o futebol é a hora do futebol é a hora de fazer dinheiro para o futebol isso nós vamos copiar nos outros países também cujo agora até jogadores conseguem sentar assistir o campeonato o campeonato como é que é sul-africano ainda vem um ou dois jogadores que também quer ser como aquele ainda dá para dizer que será complicado mesmo como é que é sabermos que estão a treinar com portas fechadas outras jogadas portas fechadas mas temos que cumprir temos que cumprir todos os jogadores assim como o treinador que passou do Vilanco sempre tem aquela ansiedade de voltar para o Vilanco quero acreditar que também os jogadores mas é terra de boa gente lógico não é terra de boa gente quero acreditar também que os próprios jogadores já tinham aquela ansiedade de voltar para cá estão de parabéns não é? estão de parabéns estão cá e teremos também dar o nosso pechinho mas dizer que nós temos que nos precaver bastante porque é um leque de 23, 24 jogadores não é fácil vou fazer recordar tivemos um leque de 9 aqui e passamos mal não é? são 3, 4 e passamos mal aqui não é? agora é um leque de 25, 26 jogadores que estão fora de cá então é preciso que também sabemos com quem estamos a trabalhar o que estamos a fazer aliás um grande desafio para o pessoal da saúde ali não é? que possam também estar conosco para nos ajudar mas pronto nós que gostamos de futebol sabemos que há um bocado de futebol também é para termos que ver nas janelas não damos problema damos que ver nas janelas não é? e lá para aproximarmos sabermos como é que é se calhar quem está lá não é? quem estiver fala do jogador ou treinador ou simplesmente o massagista ou o delegado é para que façam um pequeno vídeo aí do trabalho que lança vamos tentar ver vamos ver aqui na tela vamos ver também aqui os treinos da semana os treinos do dia se calhar se concedirem com nossos dias de destaque de futebol é para vamos tentar ver e também vamos dizer que já teremos trabalho teremos que tentar discutir temos muito trabalho para trazer a mesa temos muito trabalho já a partir de amanhã para trazermos a mesa porque nós só não estamos já comentando simplesmente a questão da equipe de casa vamos ter que entrar contar com o pessoal da beira o pessoal de onde entrar para saberem como é que isto é e tenhamos de verdade nós cá que é que ele traga quem não está no canal que subscreva-se já porque vamos trazer muita novidade pela semana muita novidade do futebol muita sede agora vou ter que comprar um litro de água não é ou serve água fica com ela água aí na mesa porque nós vamos trazer muita novidade e consigo vai ter que beber água bom eu ia pedir um temposito aí ao Igor podemos? sim vamos desculpar bom não para mim eu gostava com que as televisões locais num caso particular da nossa televisão que pudesse criar meios para poder transmitir os jogos do Moçambola e quem sabe seria uma mais-valia para poder fazer alguma receita para a própria televisão eu penso que há certas oportunidades malignas que trazem benefícios estou a falar da Covid-19 vamos olhar para a parte vamos lá positiva que será a transmissão de jogos online que pudéssemos nos inscrever nos canais que se calhar estejam criados ou sejam criados um exemplo concreto concreto deste canal aqui que possamos assistir a esse jogo eu penso que seria uma janela mais mais aberta para podermos vender aquilo que é nosso peixe e quem sabe internamente pudéssemos assistir o jogo interreto eu penso que nós temos capacidade temos qualidade temos jovens empenhados em trabalho em querer aprender e fazer perceber aos outros que eles estão num nível diferente vocês estão num nível diferente dos outros que possamos transmitir os jogos porque nem todos tem um telefone de qualidade mas se calhar não consegue entrar fazer um link para poder ver o jogo então há que criarmos um pouco de tudo para poder ver se podemos agradar o telespectador e que não fique a par dos acontecimentos do futebol porque o nosso objetivo o nosso maior objetivo é mostrar aquilo que acontece é mostrar nossa opinião é trazer um pensamento diferente porque só assim é que poderemos existir sem sem com que haja esse tipo de coisa eu penso que estaremos um pouco limitados eu penso que vamos tentar ser mais abrangente e é oportunidade para nossa televisão também poder se expandir a nossa televisão poder ser vista a nível nacional porque nós temos muitos naturais residentes em muitos quadrantes deste país e além fronteira e eu penso que essa oportunidade será uma oportunidade muito maravilhosa para podermos vender o nosso peixe e quem sabe um dia nós podemos nos orgulhar de termos castado portanto caro telespectador estamos na reta final da nossa edição do programa mais discurso mas antes queria dar este espaço capacidade de si mesmo ao Salim para poder deixar as últimas considerações para dizer para dizer que foi mais uma jornada simplesmente quero dar parabéns ou boas vindas para as equipes assim como os jogadores que terão que iniciar seu trabalho amanhã ou outros já iniciaram hoje não é? se bem que receberam vale para poder iniciar estando parabéns aliás boas vindas para quem vem para vilangulhos caro caro onde estamos vamos dar mais o nosso peixe aí que nós temos mais né peixe e caranguejo e não só para dizer caro telespectador não se esqueça previna-se que o vídeo 19 é o maré do lado né nós queremos ver a você depois às vezes aliás o telespectador ali comentando o nosso nosso trabalho não é? nas próximas edições bom para mim é agradecer a primeira oportunidade que nos foi coincidida de estarmos cá dizer que sempre ter sido o meu slogan nós não estamos aqui para atacar a ninguém mas sim para trazer a nossa opinião o nosso ponto de vista porque cada um é diferente do outro então não nos levem a mal nós vamos continuar com este trabalho porque há quem se calhar não goste e há quem se calhar não sai da tela porque o nosso trabalho é maravilhoso e dizer a todas as equipas de Missambola previnam-se e ser ser limpo consigo mesmo para poder prevenir a Covid-19 porque é uma realidade não se trata nada de brincadeira para podermos nos alegrar nos próximos anos nos próximos dias próximas semanas e quem sabe que possamos acelerar a abertura dos campos para podermos entrar e ver vivenciar as emoções do Missambola porque Missambola é uma marca então cá estamos para poder analisar esses aspectos e em último lugar dizer que a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação que se unam não haja vamos lá filho enteado para poderem fazer com que o Missambola ande e a Seleção Nacional trilhe resultados positivos por isso que o treinador vai a um apreço que ele deve confiar nos intentos que eles têm todo jogador faz falta quando estiver presente se não estiver não faz nenhuma falta então para mim é o apelo que deixo para o treinador quem é mais já chegado a ele que lhe faça perceber de igual maneira que se calhar Lourdes Mutola vê o nosso programa por isso que vem para a Vila Angul e nós estaremos de braços abertos para receber estaremos aqui com ele sim se possível podemos convidá-lo para dois dedos de conversa ouvindo na primeira pessoa aquilo que é o sentimento dela e assim Carta do Espectador foi mais uma edição do programa a mais dispor despedimos-nos com promessa de voltar nas próximas oportunidades até mais